Muito, muito ridículo tá na hora de parar. De novo isso, gente? Sempre tem alguém que não gosta, né, Selma? Ó, isso foi uma pessoa que comentou em um dos nossos vídeos. Só que tem o seguinte, tem muita gente que gosta. Muita. Muita gente. É mais gente que gosta do que os que não gostam. E a gente, como nós já temos falado, nós entendemos os que não gostam. Porque não é obrigado, né, Selma? Não é obrigado. Não é obrigado, gostar. É só você parar de seguir. Exato, ó. Para de seguir. Bloqueia. Que aí os nossos vídeos não aparecem mais. Isso é simples, né, Selma? Não vai te incomodar. Porque os nossos vídeos é pra alegrar as pessoas. Alegrar. E a pessoa não tá se sentindo feliz, então... Para de seguir. Essa é uma das opções, tá? Mas tem uma segunda opção. Você compra as redes sociais, aí você decide quem pode e quem não pode gravar vídeo nelas. É isso aí. Uma boa opção. Boa não, essa é difícil. Não é com ignorância com as pessoas que gostam, que curtem nossos vídeos. Mas é porque, sei lá, às vezes parece que o cara vai lá e comenta ridículo, feios, não sei o que. É. Horrível. Então dá de parar de postar essas besteiras. Tá perdendo tempo que nós não vamos parar. Nós não vamos parar por causa de um, né? Exatamente. Ou dois. E outra. É só essa pessoa dar uma olhadinha nos comentários. Se a maioria tá dizendo que gosta dos nossos vídeos, nós não vamos parar. Agora, no dia que a maioria dizer, falar, para, o vídeo de vocês tá enjoado, não quero mais que gravem. Aí a gente para, porque quem manda é a maioria. São os nossos seguidores que mandam. Exatamente. Né, amor? Obrigado a todos vocês que gostam dos nossos vídeos, viu? E aí